A Fama TV continua o périplo pelas freguesias e vilas que estão de aniversário por esta altura e Joane já celebra no dia 3 de julho o seu 36º aniversário. Claro que viemos até Joane, estamos no Parque da Ribeira, mais propriamente aqui no palco do Parque da Ribeira que temos aqui atrás nós e claro que viemos falar com o Autarca para saber quais são os projetos, como é que está esta vila na passagem destes 36 anos de elevação à vila, o que aconteceu a 3 de julho, como eu já disse. Comigo tenho António José Oliveira, ele que é a Autarca aqui da Vila de Joane, a quem agradeço deixar-nos, ou sermos tão bem recebidos aqui em Joane como é habitual e aqui neste sítio tão maravilhoso com o Parque da Ribeira atrás de nós. Sr. Presidente, eu vou começar por falar daquilo que é óbvio, que é o aniversário da vila. Tivemos dois anos de interregno por causa da pandemia, as celebrações mais tímidas. Este ano, como é que vão ser? Vai ser um regresso em força? O regresso em força à normalidade com a nossa Feira do Societivismo, com a Mostra de Sabores Saberes, com as festas da vila, com este parque, esperemos, cheio e completo e repleto de gente, com espetáculos, com música, com desporto, com todo tipo de animação que esperámos ter aqui neste sítio. Portanto, vão haver muitas atividades para celebrar 36 anos. Sim, 36 anos. Começámos na sexta-feira com o espetáculo do humorista Alexandre Santos, continuámos com o Digês na sexta, no sábado com o Conselho de Pedra d'Água e Siga a Farra e também com o Trello à tarde, entretanto, e no domingo com o teatro, com a sessão solene e com o espetáculo também à tarde. Antes de começarmos esta entrevista, como sempre é seu costume, disse-me, Carla, Joana é o centro do mundo, diga-me... E a redor. E a redor. Como joanense, que conhece bem esta terra, 36 anos, como é que caracteriza a vila de Joana com esta idade adulta? Idade adulta. Como adulta que é, criou muita sustentação em algumas coisas, está madura e precisa, como sempre, de novos inputs, novos lançamentos e novas obras e novas ideias, muitas vezes, ideias executivas, muitas vezes, e precisa sempre de avançar, de evoluir, porque ao contrário da nossa vivência, que é pouca comparada com a de uma terra, temos no máximo 100 anos, quem dera, as vilas já obtêm milhares de anos e, portanto, precisam perdurar quando acabar o nosso tempo. Portanto, precisa sempre de alguma inovação. Essa inovação é exatamente no sentido de que a vila perdure nos tempos, não perca a sua identidade e se modernize. Para que isso aconteça, quais são as necessidades mais urgentes nesta vila? Enquanto a autarca, enquanto joanense, olha e pensa, isto é mesmo preciso fazer? Temos muita coisa que precisámos fazer, sempre. Eu diria logo que a rede diária continua a ser, apesar de passar todos estes anos, essencial de ir reformulando, porque quer queramos quer não, ela vai se desgastando e vai se deteriorando e precisámos sempre de renovar. E claro que temos aqueles projetos mais ambiciosos, que já há muitos anos falámos. Aliás, nós estávamos num projeto que há uns anos não era concursado, que era o Parque da Ribeira. E há muitos anos nós falámos em projetar o Parque da Ribeira para aquele lá, para aquele rio, e para aquele que já está em marcha neste momento. E claro que nos falta alguma coisa, que é a Unidade de Saúde Familiar, que já há muitos anos que pugnámos lutávamos por ela, já falámos disto outras vezes, como é óbvio, mas agora está em Bom Porto, o terreno está a ser usado. Numa recente pergunta do Sr. Deputado Jorge Paulo de Guerra à Sra. Ministra, ela falou que em 2024 estaria concretizado, eu espero que sim, também, nos passos fundados nesse sentido, e esperávamos ver aqui concretizado essa ordem da Associação Mundial. Há alguns dos projetos. Era exatamente essa a minha pergunta que se seguia, porque há um ano falávamos dessa necessidade urgente a construção de raiz desse edifício para servir e para ter a Unidade de Saúde Familiar. Acabou de me dizer que é um processo que ainda está em andamento. Portanto, como não depende, também não é, depende do Governo Central, naturalmente, o que atrasa sempre estes processos, não é? Atrasa, mas está aqui uma envolvência também, porque já temos terreno. O município, como já disse noutras ocasiões, oferece o projeto, conforme o layout necessário do Ministério da Saúde, que também ajuda na coberceção da obra. Portanto, falta só pequenos passos para a obra estar no terreno. Os técnicos da IRS já estiveram cá, já se lasaram no terreno. Se apresenta na prática, quando é que teremos a obra no terreno? Eu espero que em 2024 tenhamos a obra. Não era um terreno, concretizado. Concretizada. E começar este ano é impossível. Este ano, devido às contingências com o Orçamento do Estado, todos nós conhecemos, gostaria muito de dizer que sim, mas creio que não. Mais outra questão que também já referiu, mas que queremos saber mais pormenores. Alargamento do Parque da Ribeira com os terrenos da antiga estamparia. É um processo que já está a decorrer. Está a decorrer, porque já estão as construções, como vocês veem aí a andar em marcha, e estes terrenos vão ser grande parte deles cedidos para o alargamento do Parque da Ribeira. Continuamos a lutar por estes terrenos depois do Rio, depois do Ribeiro, para conseguir construir também ali algo para o parque, alargar a linha mais e ter mais capacidade neste parque. Oh, Sr. Presidente, mas o que é que vai acontecer ali daquele lado? O que é que implica este alargamento? Vamos ter mais zonas verdes? Mais zonas verdes, alguns parques temáticos e lúdicos também, alguns corredores de circulação, corredores de manutenção também, e além de ter uma queda de água, uma série de estruturas que ali tem, e uma bolsazinha de terrenos para fazer ao longo dos anos o que necessitarmos do ponto de vista público também. Pelo que acabou de me dizer, este campo que estamos aqui a ver deste lado também é uma intenção? É, gostarmos de fazer um campo multiusos, de ter tal, uma pista de skate para os mais jovens também, outros esportes radicais, e queríamos projetar para aquele lado, e está potenciado para isso mesmo ali assim. O que é que é preciso fazer para que aconteça tão bem daquele lado? Ou seja, ainda é algo muito embrionário, pelo que percebo? É preciso que as pessoas tenham abertura para vender, primeiro ponto. Sim, porque certamente é privado, temos a ver aqui uma cultura de milho, não é? Exatamente, e portanto é preciso ter essa situação para ter, e depois de concretizado, como já conseguimos bloquear outros setores, este não será impossível, certamente. Estando estes dois lados, aqui há alguns anos concretizados, acha que a zona verde de Joanes já será satisfatória? Nunca será satisfatória, porque a vila está evoluindo, está a crescer muito, e terão de nascer outras zonas verdes centralizadas, como já temos, mais pequenas é o facto, mas terão de nascer, e criaremos outras centralidades, com certeza, ou quem vier, criará outras centralidades. Sr. Presidente, vamos falar sobre outro anseio, como falou há um ano atrás, que é o espaço multiusos na vila, que seria de vital importância para desenvolver atividades, e que o Sr. Presidente falou-me até na recuperação do antigo salão para o que é o de Joanes. Como é que está este processo? Já depois do início do mandato, já estiveram cá, e ainda este ano, inclusive, os técnicos da Câmara Municipal, para avaliar o projeto, para fazer, para tirar medidas, para vermos que projeto é que precisamos, quais são as necessidades da freguesia, o que é preciso adaptar, está em fase de projeto neste momento, em breve será apresentado, para depois ser lançado à obra. Quando é que espera lançar a obra? Eu queria no próximo ano. Sr. Presidente, vamos ainda falar também da rede viária, que me disse também há um ano atrás, e vou aproveitar naturalmente a conversa que tivemos há um ano atrás, para ir fazendo aqui um balanço daquilo que se vai ser conseguindo fazer, tenho a certeza que por si estaria tudo pronto. Disse-me também que é uma preocupação que tenho, que apesar de serem pequenas obras, essas pequenas obras é que dizem muito às pessoas, porque são elas que precisam delas. Estamos a falar de rede viária em alguns locais que eram de vital importância para Joano. Como é que está isso? Estou a falar de uma, sobretudo, que neste momento já tem orçamentos e vai ser levada à reunião da Câmara Municipal, que é sobretudo a Avenida de Restauração, que é uma obra urgente. E essa, de facto, foram dados passos largos, no sentido de entendimento entre os dois municípios, que é a Via Inter Municipal, para que seja concretizada em breve. Depois temos outras obras, outras de Cariz Municipal, que estamos dispostos a fazer um contrato de inter-administrativo para recuperar, de algumas vias, como a Rua do Sol, a Rua do Telhado, que foi reconvertida há uns anos, mas o tempo faz degradar e faz necessitar novas obras. E eu, pequenas vias, pela freguesia no seu todo, precisam sempre de manutenção, sempre. Claro, é uma obra inacabada, a rede viária. Sim, como eu disse sempre. Aliás, toda a vila é uma obra inacabada, sempre. Sr. Presidente, mais uma obra que lhe quero falar. E esta também não tem propriamente a ver com a junta de freguesia, mas é uma preocupação, certamente, que é a questão da escola Padre Benjamim Salgado. Como é que está esse processo? É mais uma preocupação, porque é uma obra que era necessária, que é urgente, a que a Câmara também interviu e mostrou-se disponível para intervir. Como é que está o processo? Na passada, se acha que existe, e que há mais o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador da Educação, com o grupamento, com o seu diretor, com o novo diretor. Isto já diz que o Sr. Presidente da Câmara está à procura de sugestões também com os próprios alunos para o que necessitam para a escola. Portanto, é uma obra que está acelerada e que vai avançar também em breve, segundo me dizem, e é mais uma excelente obra para joar e que precisa mesmo. Esta foi uma das únicas escolas, apesar da quantidade de pessoas que aqui tem, que não teve nenhuma intervenção pelo parque escolar, o famoso parque escolar. E há algumas situações que precisam, do ponto de vista energético, do ponto de vista da organização do espaço, precisam unir alguns espaços, separar outros e criar ali uma nova dinâmica, porque servem mesmo muitos alunos. Falamos já em diversas obras que estão para avançar, que estão na iminência de avançar neste momento em Joano. Está a decorrer alguma intervenção? Olha, estamos em cima, estamos a inaugurar, ao fim e ao cabo, não estamos a dançar, estamos a dar espetáculo, mas estamos a inaugurar uma, que é o novo pavimento aqui do palco que tivemos sustituído. Somos nós que o estamos a estrear. Somos nós para poder elaborar, na verdade mesmo, e que estava em madeira, muito recente até, dissemos que a madeira era o que para aqui servia, mas a verdade é que foi-se agradando em pouco tempo e também não é lhe aí o facto de dois, dois anos de pandemia ter parado completamente o uso e a se calhar a manutenção, esta é que é a verdade, e optámos agora por a pavimentação em pedra mesmo, para que é uma coisa que será eterna, queremos nós, que nada é eterna, mas a verdade é que não seja, estamos em breve com obras no cemitério, estamos a começá-las tão bem, novos jazigos no cemitério. Era preciso esse alargamento? Não é alargamento do cemitério, ainda é construção de novos jazigos, não mais construção de novos jazigos, porque é algo que precisámos tão bem, precisámos constantemente. Vamos precisar no futuro, de facto, do alargamento do cemitério, estamos agora prostrados perante essa evidência que daqui a pouco vamos precisar. Não será certamente para o meu mandato, que é o último, portanto, mas já estou a preparar isso para quem vier, seja ele quem for, para que não fique descalço ao fim e ao cabo e consiga alargar o cemitério para outro fítio. Para outro sítio, ou no mesmo sítio, com outra volumetria. Além de termos sempre pequenas obras a correr ao longo da freguesia, com pequenas estradas, pequenas reparações, isso temos sempre algumas situações. Agora, o ano do ponto de vista de obras, para já está um pouco parado, esta é a mais pura das verdades. Não podemos esquecer que ainda em fevereiro estávamos em pandemia e ninguém pensava. Não podemos esquecer que nós tivemos um rumo nas nossas contas o ano passado com a feira que nos limita um bocadinho. Estivemos a trabalhar, estamos a trabalhar ainda, a nível de verbas, com duas ou décimos vindos do Estado também, que está a limitar a nossa gestão, mas em breve tudo entrando nos eixos, voltaremos às obras em força. Sr. Presidente, há uma questão com a qual, e eu estou a fazer esta questão porque o aniversário da Vila trata-se das pessoas que fazem a Vila, mas há algo que preocupa a maior parte dos seus colegas autarcas e certamente também não será imune a esta preocupação, que é a falta de habitação, de resposta para quem procura, por exemplo, a Vila de Joano. Acontece aqui, certamente? Claro que sim, infelizmente acontece muito, não diria diariamente, mas quase. Somos abordados por pessoas que não têm, querem vir para cá, mas não podem. E, sobretudo, não podem aos preços que a renda está. São praticados? São praticados, porque é impossível para algumas famílias suportar. Eu vou falar de preço que eu pergunto como é que as pessoas podem suportar, de facto, também as rendas em Joano e noutras freguesias, esqueço de falar, e, portanto, já está aí. E, apesar da cada geometria de construção que temos tido ultimamente, a verdade é que não chega e não conseguimos acompanhar, e é um grande problema. Aqui em Joano, há construção a decorrer? Está, temos aqui ao lado, e sei que, segundo me dizem, que não sou entendido a matéria, que estão vendidos em construção. Ouço falar que o mercado das imobiliárias está em alta e tudo que aparece para se vender bando, tudo que se arrenda, arrenda-se imediatamente também, portanto, está construído, de facto, só que não acompanha o melhor. A procura? A procura existe. Agora, uma procura mais que não tem rendimentos propriamente suficientes para acompanhar os preços é que não conseguem encontrar a habitação, infelizmente. E isso faz com que, também, certamente, muita gente acabará por escolher outras zonas para viver quando poderiam escolher Joano. Eu creio que sim, infelizmente. Zonas limíssimas, mas, mesmo assim, olhando aqui do panorama geral e ao lado, está num beijo muita escolha, num beijo muita oferta, sinceramente, a oferta está aqui neste momento. Portanto, o problema não é, naturalmente, só de Joano, claro. Não, é daqui, é geral e, felizmente, não conseguem encontrar as associações, mesmo muito difíceis de pessoas, entretanto, por aí mesmo. Sr. Presidente, estamos, então, muito perto do aniversário da Vila, 36 anos. Certamente, para terminar esta nossa conversa, quero deixar uma mensagem aos joanenses, que também vão celebrar este aniversário consigo e com toda a gente. Sim, senhor. Nós tivemos um slogan que diz, Joano, com vida, Joano, tem muita vida. Nós esperamos que, no próximo fim de semana, 1, 2, 3 de julho, Joano, tenha mais vida e volte à vida antes da pandemia, com os necessários cuidados, porque a pandemia continua a andar aí, que não é óbvio. Mas, espero que as pessoas venham em massa, desfrutem com o máximo cuidado e voltem a sentir aquilo que sempre sentimos. Enorme orgulho em serem joanenses, mesmo que não sejam de joar. Que estejam cá a viver, são joanenses, certamente. Muito obrigada, obrigada por nos acolher aqui na Vila de Joano. Ficamos aqui com esta conversa com a autarca Antónia Oliveira, autarca de Joano, que está, então, a celebrar 36 anos de elevação à Vila. Isto acontece no dia 3 de julho, que é um domingo, e por isso, como disse o Sr. Presidente, são três dias de festa que pode também aproveitar e vir até cá, porque não, conhecer a Vila de Joano e aproveitar estas festividades.